Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar Não dá pra calar o Brasil quando ele quer cantar Lula lá, brilha uma estrela Bom, a gente tá aqui, 4 de setembro de 2019 Estamos aqui no Boa Noite Presidente Lula, no Largo da Batata Como sempre, movimentado, né? O Matuk, de novo Fala aí, Lula livre pra nós, né, Matuk? Lula livre sempre Tá o resto do pessoal aí, ó Estão começando a se ajeitar aí O Daniel na fita Hoje, o Largo da Batata Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! é O presidente que foi sequestrado pela elite! Lula livre! pela elite que não quer ver o povo brasileiro Soberano, não quer ver o Brasil soberano, não quer ver o Brasil desenvolvido, não quer ver Justiça Social Então a gente está aqui para toda quarta-feira fazer a nossa luta, manifestar a nossa indignação contra esse governo de milicianos, contra esse estado de exceção que nós temos visto. Hoje a PM deu uma demonstração aqui no Largo da Batata, fazendo mais presos políticos, mais jovens negros presos políticos. Liberdade a todos os presos políticos do Brasil. E agora nós vamos aqui fazer a nossa saudação ao presidente Lula, em sincronia com a Vigília Lula Livre, como extensão da Vigília Lula Livre. Não é o Paulo, é o Paulo. Como extensão à Vigília Lula Livre, nós vamos fazer aqui a saudação ao presidente Lula, às 13h, boa noite, presidente Lula. Tá ok? Então, no 3, pessoal. 1, 2, 3. Boa noite, presidente Lula! 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 E foi anti-presidente Lula Olê, 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 olê Lula livre Olá livre Não tem prova, não tem crime Lula livre, Lula livre. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula livre. Moro, mente. Lula é inocente. Moro, mente. Lula é inocente. Moro, mente. Lula é inocente. Lula livre. Isso aí galera, quarta-feira da semana que vem Vocês colam aqui que a gente vai estar aqui de novo, tá? Fiquem à vontade, podem comentar, a vida é assim mesmo, tá? A gente precisa estar na rua, a gente precisa ver as pessoas A gente precisa se encontrar Valeu galera Eita meu povo, chegou a hora, vamos todos pras ruas Liberdade ao companheiro Lula, o presidente do povão E queremos Lula livre Não sairemos da rua enquanto isso não acontecer E viva Lula livre! Olha pro céu e vê que a estrela brilha Só sairemos daqui com Lula livre Te prenderam, mas nunca vão te calar Não adianta que a luta não vai parar Olha pro céu e vê que a estrela brilha Só sairemos daqui com Lula livre Te prenderam, mas nunca vão te calar Não adianta que a luta não vai parar Viva Mandela, viva Zumbi Viva Dandara, Margarida e Tcharaju Viva Gandhi, vamos lutar Viva o povo e a resistência popular Comadre, compadre, nesse país é complicado Se a classe pobre começar a ter um pouquinho de poder aquisitivo Vem logo alguém querendo dizer Não, vocês não podem Só porque o presidente queria que o povo pobre Viva o índio fosse a universidade Foi pra cadeia Olha pro céu e vê que a estrela brilha Só sairemos daqui com Lula livre Te prenderam, mas nunca vão te calar Não adianta que a luta não vai parar Viva Mandela, viva Zumbi Viva Dandara, Margarida e Tcharaju Viva Gandhi, vamos lutar Viva o povo e a resistência popular Viva Mandela, viva Zumbi Viva Dandara, Margarida e Tcharaju Viva Gandhi, vamos lutar Viva o povo e a resistência popular Mas o povo brasileiro é um povo resistente Trabalhador e é um povo justo Jamais vou permitir que um crime dessa natureza aconteça Que se dorme um presidente inocente Num preso político Viva Lula livre